Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e o filme da vez é THX 1138. Esse é um daqueles filmes obscuros dos anos 70 com uma narrativa estranha, mas muito interessante. Mas antes de nos aprofundarmos nela, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e comente qualquer coisa pra dar aquela força no engajamento. Recado dado, vamos pro vídeo. Nesta história vemos um futuro distópico onde a humanidade passou a viver debaixo da terra. Nesta sociedade subterrânea existe um ambiente altamente controlado e cientificamente avançado, funcionando como um centro de pesquisa. Esta instalação subterrânea impõe regras e regulamentos rigorosos com consequências severas para aqueles que a desafiarem. Uma das proibições mais rígidas é contra relações sexuais e reprodução natural. Aqueles que violam essa regra enfrentam punições pesadas, essencialmente sendo apagados da existência, para assim suprimir a natureza humana e manter o controle social. Os habitantes são obrigados a consumir pílulas alteradoras da mente diariamente. Essas pílulas amortecem emoções, eliminando conceitos de família, amor e individualidade. As pessoas desprovidas de emoção se dedicam exclusivamente ao seu trabalho, desempenhando funções de maneira quase robótica. Os residentes são designados para realizar tarefas perigosas e exigentes, às vezes arriscando suas vidas em suas rotinas diárias. A homogeneidade é um princípio-chave dessa sociedade, enfatizada por sua aparência. Todos, independente do gênero, usam uniformes brancos idênticos e têm cabeças raspadas. Essa homogeneidade se estende às suas identidades também. As pessoas não são conhecidas por nomes, mas sim identificadas por códigos compostos por três letras, seguidas por números. O protagonista do filme, THX 1138, trabalhava em uma fábrica que criava androides usados como policiais. Ele compartilha seus aposentos com uma mulher chamada LUH 3417, que eu vou chamar de Lu, que trabalha na unidade de controle central da cidade. Essa unidade que supervisiona a cidade também emprega alguém identificado como CEN 5241, que eu vou chamar de CEN. A fábrica onde THX trabalha é particularmente perigosa, com ênfase constante na segurança. Em seguida, vemos THX terminando seu turno e indo para seu quarto enquanto passeia pela cidade. Enquanto se dirigia para seu quarto, o protagonista faz uma parada em uma cabine de confissão, uma forma da sociedade de manter o controle sobre os pensamentos e emoções individuais. A cabine, adornada com um retrato de Jesus Cristo, é operada por uma máquina de IA projetada para receber confissões e oferecer orientação. Ao entrar na cabine, ele começa a expressar suas dúvidas e preocupações, confessando que tem se sentido mal e experimentando emoções que até então eram desconhecidas. A IA, em uma voz tranquilizadora, o incentiva falando algumas coisas protocolares, mas sua principal preocupação é se THX tem tomado suas pílulas, cuja função era suprimir emoções e manter o controle entre a população. Apesar de sua garantia de que tem tomado as pílulas, ele não consegue se livrar do sentimento de desconforto que cresce dentro dele. A máquina, incapaz de fornecer ajuda genuína, encerra a sessão com uma mensagem de despedida vazia, reforçando a doutrina do Estado. Só que todas essas inquietações que o personagem estava experimentando não tinham vindo do nada. Sem que ele soubesse, Lu tem substituído secretamente as pílulas de THX por outras que não contém as propriedades de suprimir a individualidade das pessoas. Essa substituição está gradualmente causando nele náuseas, ansiedade e, pela primeira vez, desejos sexuais. Lu, que desenvolveu sentimentos por THX, vê isso como uma oportunidade de se conectar com ele em um nível mais íntimo. Depois de compartilhar uma refeição juntos, ela se aproxima do protagonista de maneira romântica e ele se vê incapaz de resistir. Ele se envolve em um ato carnal proibido, que era uma desobediência significativa aos olhos do regime tirânico. Lu confessa à THX que tem alterado sua medicação, o que o libertou dos efeitos entorpecentes das pílulas. Ela o instiga a não retomar a medicação por medo de que ele possa voltar a seu estado anterior, não tendo emoções. Além disso, se ele voltasse ao seu estado de obediência irrestrita, Lu corria o risco de ser denunciada por ele ao sistema de controle central por suas ações. A história avança enquanto THX volta para casa após mais um turno exaustivo no trabalho. Para sua surpresa, ele encontra Sam sentado do lado de fora de seu apartamento. Sam informa a THX que tinha feito algumas mudanças para ser seu novo colega de quarto, explicando que Lu foi transferida para outro apartamento. Ele fica visivelmente perturbado com essa mudança repentina e a ausência da mulher que amava. O protagonista deixa Sam no apartamento claramente insatisfeito com a situação e determinado a resolver o problema. THX registra uma reclamação contra Sam na unidade de controle central, alegando que a troca não autorizada de colegas de quarto é uma violação das regras que regem a sociedade deles. Como resultado, Sam é detido pelos policiais androides, julgado e depois preso. Enquanto operava uma máquina durante uma fase crítica e perigosa do trabalho, THX experimenta um momento de distração. Sua falta de concentração aciona um alarme, emitindo um aviso para os outros trabalhadores. A fábrica é evacuada, mas THX permanece e, de repente, seus olhos começam a revirar, deixando-o completamente desorientado. A unidade de controle central detecta um desequilíbrio químico em seu corpo, resultado direto de ele não ter tomado as pílulas prescritas desde que se envolveu romanticamente com Lu. Eles impõem um bloqueio para controlar a situação, eventualmente sendo capazes de fazer a correção necessária, evitando um desastre na fábrica e garantindo que nenhuma vida seja perdida. Só que após isso, tanto Lu quanto THX são presos pela polícia androide por parar de tomar as pílulas e envolvimento em relacionamento sexual proibido. O protagonista é colocado em um espaço completamente branco para uma investigação mais aprofundada em que os androides examinam seu corpo. Durante essa experiência intensa e desorientadora, enquanto passa por terapia e análise médica, THX se reconecta brevemente com Lu. Ela compartilha a notícia de que está grávida de seu filho, uma revelação que enche THX de alegria e esperança, diante da perspectiva de começar uma família mesmo naquele mundo opressor. No entanto, o momento de felicidade deles é de curta duração, pois os policiais androides intervêm, separando-os à força. THX é levado embora, deixando Lu para trás. O julgamento do protagonista começa. Ele enfrenta acusações graves por violar as regulamentações rigorosas da sociedade. Tais transgressões geralmente resultam nas punições mais severas, como a completa exterminação do indivíduo. No entanto, circunstâncias únicas levam a uma reviravolta inesperada em seu destino. A análise médica revela que THX é uma pessoa criada em laboratório, concebida e nascida por meios clínicos. Considerando isso, as autoridades concluíram que executá-lo seria um desperdício de recursos. Em vez disso, ele é condenado à prisão, um destino ligeiramente melhor, mas ainda assim assustador. Na prisão, nosso herói encontra o sujeito que antes ele denunciou, o Sen. Ambos se veem em um ambiente vazio e incrivelmente tedioso. Tudo está envolto em um branco infinito. Os prisioneiros são deixados ali, não tendo nada para fazer se não contemplar a terrível situação em que se encontram. Sen inicia uma conversa com THX e, durante a conversa, Sen propõe um plano audacioso, escapar da prisão. THX, impulsionado pelo desejo de se reunir com a mulher que amava, decide ir em frente com a ideia do colega. Ao longo de sua jornada, eles constantemente verificam o progresso, olhando para trás, vendo seus companheiros de prisão sumindo pouco a pouco. Isso conforme eles andam, né? Em algum momento, após muito andar, a prisão desaparece de vista. No meio de sua fuga, eles encontram uma figura surpreendente. Havia um sujeito ao longe que eles não reconheciam. O homem se aproxima deles e se apresenta como SRT 5752. Ele se oferece para guiá-los, apontando que eles estavam andando em círculos até agora. De volta à unidade central, a fuga de dois prisioneiros aciona um alarme. As autoridades começam a calcular o orçamento necessário para capturar os fugitivos. Isso era necessário porque, nessa sociedade super rígida, a eficiência e economia de custos era essencial. Então, se fosse muito custoso prender alguém ou resolver uma questão de segurança, o fato de não ser economicamente viável poderia impedir que a operação fosse adiante. Enquanto isso, o trio finalmente escapa do monótono espaço branco onde estavam presos e vão parar em uma parte diferente da cidade. THX e SRT acabam se perdendo de Sam. Sam encontra um monge em uma cabine de confissão. O monge, notando a falta de crachá de identificação de Sam, oferece ajuda. No entanto, ele, em um estado de confusão e desespero, ataca o monge. Após isso, o sujeito vaga sem rumo até que, eventualmente, ele acaba sendo detido pelos policiais androides. THX e SRT se encontram em uma sala de controle cheia de computadores. Ali, eles tentam encontrar registros de Lu. Eles buscam o nome dela no sistema, mas acabam descobrindo que ela foi morta pelo estado e sua identificação foi atribuída ao seu filho ainda não nascido, agora rotulado como feto número 66691. Percebendo que não há porquê continuar sua busca, o protagonista decide escapar daquela sociedade controladora de uma vez por todas. Ambos os fugitivos pegam um carro. Só que SRT acaba batendo seu carro e morre. THX se encontra sozinho, fugindo rumo à sua liberdade. Atrás dele, havia dois policiais androides de moto. A perseguição se intensifica à medida que THX se aproxima da borda da cidade. O protagonista encontra um obstáculo inesperado. Havia criaturas estranhas, semelhantes a macacos, que acabam se colocando no caminho dele. O protagonista luta para evitar o ataque deles, e no meio desse caos, ele avista uma escada a qual utiliza como uma rota de fuga potencial. Ele começa a subir acreditando que estava muito próximo de escapar. Os policiais androides ainda o perseguiam, subindo a escada atrás dele. No entanto, neste exato momento, a unidade de controle central emite uma ordem inesperada para os policiais sintéticos. Eles dizem para os androides pararem a perseguição. Isso porque o orçamento alocado para a operação de captura do THX foi esgotado. Os androides não tinham outra alternativa se não obedecer. Assim, eles interrompem a perseguição e descem a escada, deixando o THX livre para escapar. Os policiais usam um alto-falante para alertá-lo de que o mundo fora da cidade é inabitável, o que era uma tentativa de fazê-lo se render. No entanto, movido por uma determinação inabalável, THX decide seguir em frente, subindo em direção ao desconhecido. Ao atingir o topo da escada, ele emerge em um novo mundo, totalmente diferente da cidade subterrânea. Na superfície, vemos a luz do sol iluminando tudo, em contraste com as luzes artificiais que iluminavam a cidade opressora. E assim acaba o filme, em um final aberto. Não sabemos o que vai acontecer com o personagem, se há pessoas vivendo na superfície, ou o que aconteceu com a humanidade para a situação de escambar para algo tão terrível. Além disso, você pode perceber que o filme quase não tem uma mensagem política, né? Mas assim, eram os anos 70. Pessimismo, coisas super autorais, loucura, era parte do que os caras, sei lá, queriam para os filmes, sabe? Se eu não me engano, né, os anos 70 teve uma onda de filmes mais pessimistas, e com diretores super autorais, capazes de exercer sua criatividade e tals, sendo que nos anos 80 tivemos meio que o inverso, filmes mais divertidos, histórias mais para cima, tipo naquela vibe Steven Spielberg. Enfim, eu fiquei pensando nisso agora no final do vídeo, mas eu não pesquisei a fundo, né? Então se você souber mais sobre essas ondas do cinema, de que, tipo assim, nos anos 70 era de uma forma, nos anos 80 teve outra coisa, comenta aí se é isso mesmo, se eu tô enganado, enfim. Ou comente qualquer outra coisa. No mais é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho